O que eu te falei é que só tem com estes Açores. Só tem com estes Açores? É o Campaio. É o Campaio. Só que o suficiente, convenhamos. O sítio em cima também é muito difícil levar a te jogar lá. É sempre estacionado. E o espaço em cima é mais pequeno. O que eu te falei é que é mais? Eu te falei com estes Açores. Eu já tenho este tempo para crescer algumas regras e o que tem. Eu tentava fazer aquilo meio... Mas os meus fósforos são muito bons. Porque temos qualidade sim. Muito bom e eles fazem coisas muito avançadas. Eu gostei muito.